Não chores, meu irmão, não chores Somente porque falam mal de ti Também falaram mal do nosso mestre Não sei porque também falam de mim Não te importes, não te incomodes Com esta gente que não tem temor É assim mesmo, o mundo é mau Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor A Bíblia diz quem fala mal do próximo Entristece o espírito de luz Guarda, oh meu Deus, a minha boca Somente pra falar em meu Jesus Não te importes, não te incomodes Com esta gente que não tem temor É assim mesmo, o mundo é mau Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor Não chores, se alguém te aborrece Fazendo você triste em chorar É assim mesmo, o mundo é mau Muito breve terá o teu alento O teu plano nosso mestre enxugará Não te importes, não te incomodes Com esta gente que não tem temor É assim mesmo, o mundo é mau Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor Com a tuailibrio Amém É assim mesmo, o mundo é mau Com a tua medida E aí